Opa, Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e do Centro Suzuki em Dayatuva. E nesse vídeo aqui eu quero te falar sobre nível iniciante, intermediário e avançado. Qual é o seu nível? Bom, antes de começar, sempre deixe o seu like se você gostar do vídeo, se inscreve no canal e o seu comentário. E na descrição desse vídeo aqui eu deixo o canal Estação for Streams, que é um canal que eu faço parte também. Vai lá, segue, conteúdo muito bom. Podcast para você ouvir, se não tem ainda, já já vai ter. A gente já está produzindo, tá bom? E também o canal do meu filho, Guilherme Sander. E todos esses canais a gente tem no Instagram. Então está tudo aí na descrição do vídeo. Dá essa força, capricha daí, que a gente capricha daqui na produção do conteúdo, ok? Bom, Ricardo, nível iniciante, intermediário e avançado. Qual é o nível iniciante? Vai da onde até onde? Intermediário, vai da onde até onde? O avançado, vai da onde até onde? Bom, não existe uma regra para isso. Não existe, tá bom? A gente classifica mais ou menos isso, né? Depende, às vezes tem alguma escola que eles têm aula, isso aqui é o nível iniciante, isso aqui é o nível intermediário. Algum conservatório, alguma faculdade, sei lá. Enfim, para mim, eu vou te falar, para tentar criar uma referência para você. O nível iniciante, para mim, é o aluno que está tocando até o volume 3 do Suzuki, de acordo com o que tem que ser feito no Suzuki. Não é tocando... Tem aluno que pode estar tocando o volume 5 do Suzuki, tá bom? E tocando uma porcaria. Esse aluno continua, pode estar tocando o volume 7 do Suzuki, Tocando mal, ele está no nível iniciante, tá bom? Então, assim, eu estou falando aqui, para mim. Um aluno que chega no nível tocando o volume 3 inteiro, 1, 2 e 3 do Suzuki, de acordo com o que tem que ser tocado, tá bom? Afinação, com cada prioridade, habilidade que existe dentro da metodologia Suzuki, existe um porquê de cada coisa que está lá dentro do método Suzuki, e tem que ser com uma pessoa que está treinada para poder ensinar isso. Então, esse aluno aqui, acabando o volume 3, ele já está acabando o nível iniciante. E começando o volume 4, eu acredito para mim que esse já é um nível intermediário. Começa aí, daí já é um nível mais extenso, tá bom? Avançado, nível avançado. E, cara, o que é o nível intermediário? O que é o nível avançado? O nível iniciante, primeiro, dentro disso que eu falei, é aquele aluno que está aprendendo a postura, ele está aprendendo a afinação, ele está aprendendo o estacato, ele está aprendendo como tocar na primeira posição muito bem, como tocar afinado, como ter um bom som, como ter uma boa postura. Esse é o aluno iniciante. Quando ele tem todas essas habilidades já concretizadas, ele não desafina mais a torta direito. Claro que uma hora ou outra, sempre a gente pode errar uma nota ou outra, mas ele não é aquele aluno desafinado. Quando ele tem um som já considerável, uma qualidade de som considerável, e uma postura onde não precisa mais ser corrigido na postura, quando essas três coisas estão ok, não precisa mais ser corrigido na postura, não precisa ficar corrigindo e fazendo exercícios para melhorar a afinação, e já tem um som considerável, então esse aluno já passou do nível iniciante, ou ele está terminando o nível iniciante para mim. O nível intermediário, ele vai ser o aluno que ele vai aprender a tocar concertos de violino, onde ele já está estudando concertos de violino. Concertos de Mendelsso, de Mozart? Não. Concertos de Sainz, concertos de Riding, concertos de Kichler, ok? Esses concertos para violino. Então, aí começa o nível intermediário. Esse seria o correto, o ideal para mim. Por quê? O aluno para tocar os concertos de violino, não mais peças, o que tem no volume 1, 2, 3 do Suzuki, por exemplo, são peças, não são concertos, ok? Ele precisa, para tocar os concertos, ele precisa ter uma boa postura já bem concretizada, uma boa afinação, ou seja, não ficar toda hora tendo que corrigir a afinação, e um som legal. Para daí, então, ele começar a trabalhar nesse próximo nível intermediário, trabalhar frases, trabalhar mudanças de posição, trabalhar escalas de 3 oitavas, nesse nível intermediário. Então, se você já está trabalhando escalas de 3 oitavas, mudanças de posição, você já tem tudo aquilo que eu falei, então você está no nível intermediário, tá bom? E o nível avançado? O nível avançado é o cara, para mim, que ele já está nos concertos de Mozart, tocando bem concertos de Mozart, pelo menos, tá bom? São concertos que são pedidos em qualquer teste de orquestra sinfônica hoje, é um concerto de Mozart. Então, se o aluno já chegou nos concertos de Mozart, ele já está no nível avançado, e já indo para um nível já de aperfeiçoamento, ou caminhando no nível avançado, ok? Espero que isso eu tenha conseguido criar uma referência para você. Escreve aqui no final, no comentário desse vídeo aqui, que nível você está mediante a essa avaliação que eu fiz. Se você já está no nível intermediário, indo para o avançado, está no intermediário, está no iniciante, indo para o intermediário, comenta aqui, Ricardo, estou no nível tal, de acordo com o que você falou, ou eu pensava que estava no nível tal, mas pensando como você falou agora, faz sentido eu estou no nível tal, tá bom? Então, espero o seu comentário, e não esqueça, compartilhe o vídeo com mais pessoas, se inscreva, dá like no vídeo, você me ajuda, e também assina os canais que estão na descrição do vídeo, segue os Instagrams, tem muita novidade vindo por aí. Muito obrigado, até o próximo vídeo.